Tá aí, meu caro telespectador! Começa no Maracanã o templo sagrado do futebol brasileiro. Cinco da tarde, domingo, dia 29 de junho, Fluminense e Flamengo. Valendo pelo campeonato do Rio de Janeiro, Taça Guanabara, 1981. A TVE, fazendo a cobertura de mais um acontecimento esportivo no Maracanã e fazendo votos que você tenha uma grande partida no Fla-Flu. Tá aí o Júnior! Tomara que a bola se movente muito na tarde de hoje. Baroninho, Júnior. Flamengo descendo adiantado, Júnior, Baroninho estava impedido. É a cobertura da TVE do Rio de Janeiro. Já Luiz Furtado estava dizendo aos senhores, na abertura desta reportagem para a rede educativa de televisão, que o Fluminense joga na tarde de hoje sem Cláudio Adão, sem Deleu, sem Edevaldo e sem Gilberto. A equipe do Flamengo não conta com o Rodinelli. O zagueiro sofreu uma torção, inclusive, estava com suspeita de fratura. Mas, depois do raio-x, felizmente, não houve fratura. Aparecendo o Mozart no lugar do Rodinelli. Toque do Nunes. Tá lá o Zico. Galinho de Quintino que recebeu uma taça linda na tarde de hoje aqui no Maracanã. Uma taça comemorativa aos 500 gols do Zico. Aí ele. Tadeu se recuperou. Tá jogando o Marinho pelo Flamengo. Riquinho pela ponta direita. Beleza do toque de Adil, hein? Zezé. Foi mal. Marinho pelo Flamengo. Bloqueado pelo Zezé. Tá aí o Gomes. A recuperação rubro-negra. Adilho. Neguinho bom de bola, transando pelo branco direito. Deu mal, né? Edinho, toma. Tá aí o Fluminense. É. Paulo Vítor, o goleiro. Dois, Zezinho. Três, Adilso. Beaduzia, Tadeu. Quatro, Rubens. Cinco, Edinho. Oito, Edson. Dez, Mário. Sete, Robertinho. Nove, Zezé. Segundo. Onze, Zezé. Técnico, Nelsinho. Robertinho. Poder esquerdo do Zezé, do Fluminense. Nós vamos chamar o comandante de ataque de Gomes. Zezé Gomes, Zezé Segundo. Fica muito, Zezé, né, ó? Daí o Flamengo, Zé. Goleiro, Cantaleri. Dois, Leandro. Três, Moser. Quatro, Marinho. Cinco, Júnior. Meia, doze, Andrade. Oito, Adilho. Dez, Ico. Sete, Chiquinho. Nove, Nunes. Onze, Paruninho. Técnico, Tino Sani. Júnior pelo Flamengo. Provence, zero. Flamengo, zero. Partida que começa neste momento no Maracanã. Na marca de dois minutos e trinta do primeiro tempo. O árbitro é Valquir Pientel. Com a bandeira vermelha. Neste primeiro tempo, acompanhando o ataque do Fluminense, é José Gabriel da Silva. Do lado oposto, com a bandeira amarela, João José Loureiro. Saiu, Mário. É a presença do repórter José Luiz Portado. Repórter Bola de Ouro de 1980. Exclusivo da TVE. Tadeu. Zero a zero. Teve machucado há muito tempo o zagueiro do Fluminense. Adilso. Promovendo o triângulo com o Edinho. Desce adiantado. Opa. A defesa do Flamengo meio embolada ali pelo meio. Está lá o Andrade reclamando. O Mozart caído. Primeira grande chegada da equipe do Fluminense. Está lá o goleiro Cantarelli. Zezé cobrando. Saiu da ponta esquerda, vai cobrar pela ponta direita. Aí o Edinho. A defesa do Flamengo vai ter que tomar cuidado com o Edinho. A luta do Mozart com o Edinho. A pauta foi cometida pelo Edinho do Fluminense. Está o banco do Fluminense. Goleiro, Braulino. 13, Paulo Roberto. 14, Valtair. 15, Gil Simar. 16, Mário Jorge. Viu do Flá. Goleiro, Luiz Alberto. 13, Figueiredo. 14, Tita. 15, Vitor. 16, Fumanchu. Leandro, marcado pelo Mário. Neguinho bom de bola, Adilho. Está aí ele. Flamengo descendo com uma certa tranquilidade. Prendeu muito, Adilho. Devolução do Nunes. Passada do Zico. Barone. Muito fraquinho o tiro de Adilho. O Cunha, na preliminar de Júnior, que o Flamengo venceu por 2 a 0, ele ganhou a taça de Olímpico, que a federação colocou em disputa na preliminar do Fla-Flu de hoje. Na tarde de hoje, aqui no Maracanã, comentando o Fluminense e Flamengo, reedição do Fla-Flu, José Inácio Werneck, comentarista exclusivo da TVE do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, o Werneck cumprimentando e fazendo a primeira análise desta partida do Maracanã. Adilson do Fla-Flu. Penetração de Robertinho, marcado pelo Júnior. Gomes tocou e tocou mal. Werneck, quem é o favorito da tarde aqui no Maracanã, Werneck? Boa tarde. O grande favorito é o Flamengo, o líder do campeonato, contra um adversário que veio cumprindo uma campanha catastrófica, pode-se dizer, e que, além de tudo, hoje joga desfalcado, como tem jogado desfalcado, mas hoje, sobretudo, desfalcado de peças importantíssimas, como o Deleio, o Gilberto, o Edevaldo, já sem falar no Cláudio Adão, que não disputou ainda nenhuma partida desse campeonato. Na marca de seis minutos do primeiro tempo, Fluminense zero, Flamengo zero, está dando a coluna do meio no jogo número um da loteria esportiva da Caixa Econômica Federal. Robertinho. Estava o Júnior muito adiantado, o mapa da mina é por aí, ó. Roberto! Aí o Flamengo! Nossa Senhora, o Cantarelli cantando borboleta, falhou muito feio, hein? Falta do Robertinho no Júnior. O árbitro não deu. Maroninho. Júnior. Parece que esse ataque perigoso do Fluminense despertou a torcida do Flamengo. Alá o Nunes. Sempre acompanhado pelo Tadeu. Está cá pegando o Nunes. Pegaram o Nunes. Zezé. Marinho, toma. Chiquinho. A recuperação do Edinho. Fala o Gomes. Flamengo tomando por disposição. E o Nunes continua caído. Adilho. Chiquinho. Foi mal, muito mal, Adilho. Tadeu tocando. Está aí o homem caído. Nunes. É o Rubem Galas. Flamengo com 10 homens. Nunes está contundido, caído ao solo. O negócio é para valer, porque o Nunes não é de fazer... Não é não, não é de fazer fiasco não. Ele sentiu o joelho e está preocupando, inclusive, o médico Flamengo, que já está ao lado do jogador, do lado oposto do lado do campo. Agora sim, os padriolheiros são autorizados para que o Nunes possa ser atendido. O torcedor Célico até que entrou em campo. Na marca de 8 minutos do primeiro tempo. Fluminense 0, Flamengo 0, primeira contusão da tarde. Está caído o grande guerreiro da Gávea, Nunes. Este maravilhoso artilheiro do futebol do Rio de Janeiro. E também o artilheiro do Brasil este ano. É, este ano de 81 é o ano de graça do Nunes. Tomara que não tenha acontecido nada grave. Parece que o Telê Santana está indeciso entre o Nunes e o Baltazar do Grêmio. Para comandar o ataque da seleção brasileira dia 8 em Salvador. Eu acho que quem vai comandar o ataque é o Renato, de São Paulo. Quer dizer, é uma brincadeira, né? Deixa para lá, não tem nada com isso. Não, foi quem jogou contra a Alemanha, jogou bem no segundo tempo. Já fazendo parte daquele quadrado que o Telê poderia implantar na seleção com a presença do Falcão. Vai o Andrade. Adilho. Neguinho, bom de bola da Gávea, trabalhando. Zip, tocando. Andrade. Zero a zero. Baroninho. Andrade. Flamengo trabalhando para a penetração. O lançamento é feito. Foi lá o Adilson e a falta marcada. Mário buscando. Presença do Edson. Jogador jovem, mas um jogador muito habilidoso. É o Mário. Edinho do Fluminense. A penetração é boa pelo flanco esquerdo. O Zezé carregando. Fluminense perdendo excelente oportunidade aqui no Maracanães. Chegando principalmente ali pelo flanco esquerdo com muita facilidade. Está aí a TV Educativa repetindo. Na tarde de hoje, conosco, o companheiro Reinaldo Buri. Conferindo, repetindo o lance para que você não tenha nenhuma dúvida. É, o Nunes vai voltar, José Cunha. Mas sobre a observação do método Tocero Cotec. O Nunes não está bem, não. Baroninho pelo Flamengo. Tomara que o Nunes possa continuar, né? Jogador valente, jogador raçudo. Moser tocando. Júnior, Moser. Toque do Adilho, a volta do Moser. Leandro. Flamengo pisando na linha intermediária. Adilho. Caiu, Flá. Barone. Marcado pelo Zezinho. Cruzamento ali no chuveiro. Tranquilidade para o goleiro. Paulo Vitor, da equipe do Fluminense. Voltou Nunes. Voltou bem, Zé? Como eu falei, o doutor Célio está observando. Não tem sinal para o banco. Deixando alguém de sobreaviso. A marca de 11 minutos no primeiro tempo. Fluminense zero. Flamengo zero. Coluna do meio no jogo número um da loteria esportiva da Caixa Econômica Federal. Foi lá o Júnior apelou com o Robertinho. recebendo o Zico. Nunes. Está inteiro, parece que está. Olha lá onde anda o Júnior. Leandro. Apoia pelo Fluminense. Apoia pelo Fluminense. O Fluminense zero. Flamengo zero. Maracanã na marca de 12 minutos no primeiro tempo. Você que mora no Rio de Janeiro vai curtir o esporte total. Começa às nove da noite na TVE. Você vai assistir o VT completo de Fluminense e Flamengo. Mas daqui a pouquinho, logo depois desse jogo, você vai ver a mesa redonda do Canal 2. E depois, os lances principais de Botafogo e Ipangu. Está aí o Andrade. A luta do Maronim, a falta cometida pelo Zezinho. E também hoje a presença do Dirceu, o Dirceuzinho, que está no futebol da Espanha. E do José Roberto Reit. Ele vai dizer, porque não está apitando na taça Guanabara. Perfeito, José Luiz Furtado. O programa esporte total hoje está sensacional. Marinho. A briga do Nunes, a linha intermediária. Fluminense tomando o Mário. Gomes lutando com o Mouser. Edson. Cobertinho. A equipe do Nelsinho transando muito bem pelo franco direito. Werneck. Treze minutos de partida no Maracanã no primeiro tempo, Werneck. Como que está o jogo, na sua opinião? O jogo começou bem, mas caiu um pouco nesses últimos minutos, né, Cunha? Está uma espécie assim de um certo intervalo aí. Mas o Fluminense, na verdade, foi o time que conseguiu as melhores chances até agora. Principalmente aos seis minutos, quando o Cantarelli falhou no cruzamento do Robertinho. E aos dez minutos, no outro cruzamento do Zezé. E o Gomes acabou botando para fora. Um cruzamento muito perigoso. Você vê, então, que o Fluminense está procurando jogar pelas pontas. E vai procurar, sobretudo, jogar aqui pela ponta direita, nas costas do Júnior. O Flamengo, então, está pondo o Mouser quase como marcador de lateral, ou melhor, quase como lateral marcador de extrema, quando o Júnior avança. Bom lançamento do Barolinho, Chiquinho. Flamengo penetrando pelo flanco direito, o Leandro ajudando. A equipe do Dino Sane atacando com muito perigo, foi lá e cortou o Tadeu. Zezé. Toque do Gomes, Tadeu. Fluminense jogando desfalcado na tarde de hoje, nós repetimos. Cláudio Adão está contundido, o grande comandante de ataque das laranjeiras. Delei está contundido e Edevaldo e Gilberto estão suspensos. Técnico Nelsinho armando o Fluminense aí na melhor maneira possível. Adílio tocou, Leandro ajudou. É o Zico. A recuperação de Rubens Garaques. Está aí o Coringa da equipe do Fluminense. Edson foi lento. Adilson. Mário. Gomes, o comandante de ataque. Robertinho. Fluminense 0, Flamengo 0, Maracanã. Marcada a distância pelo Nunes, pelo Júnior. A recuperação rubro-negra com Andrade, Zico. Penetração de Chiquinho. Lançamento bonito do Zico. Nossa senhora, Tadeu. Primeiro cartão amarelo aos 15 minutos do primeiro tempo. Tem que dar o cartão amarelo, não. Técnico do Fluminense tem que chamar o Tadeu no cantinho. Falar com ele, meu filho, futebol é jeito. Não é? Não é força. Se futebol fosse força, não. Motorista de caminhão era campeão do mundo. Daqui a pouquinho, você vai ver Dirceu. Grande atacante da Espanha no esporte total. Depois da nossa mesa redonda, os lances principais de Botafogo e Bangu. Tudo o que aconteceu na semana esportiva. No canal 2, é claro. Tá lá colocado o Leandro. Tadeu cortando na metade do caminho. Mário buscando. O Fluminense retoma. Mas o Mário dá mal, né, Mário? Olha lá, Mousa. Vamos. Tem que jogar o feijão com o arroz, meu filho. Mas é. A corrida de Edinho como poder esquerdo. Voltando Chiquinho. Depois é atendido pelo Dr. Célio Cotec. Fluminense de Nelsinho está atacando pelo flanco esquerdo aqui no Maracanã. Tadeu tá aí, ó. Edinho do Fluxo. Deu mal, Edinho. Tomada do Barolinho Nunes. Tante da Gávea. Foi lá o Paulo Vítor, que não é bobo. A marca de 10 a 7 minutos do primeiro tempo. Fluminense 0. Flamengo 0. Tem que ensinar a Barolinha a cobrar no lugar certo. Nunes pelo flanco. Andrade. Tá aí o Flamengo transando na linha intermediária. Zico. Mais importante jogador de futebol do Brasil tá aí, ó. Marcado de longe pelo Mário. Cercado pelo Edson. Júnior. Flamengo continua com a bola. Marinho adiantado. Leandro. 0 a 0. 0 a 0. Nossa Senhora. Eu tinha vontade de saber pra quem que o Leandro queria dar essa bola. Ah, sim. Tá aqui o Dival Santos me explicando. Ele queria dar a bola para o juiz. Só que o juiz não joga, né? Então, tudo bem. Alá, o Tadeu. Mário. Fluminense buscando na linha intermediária. Adios, com C. Cedilha. É, com C. Cedilha. Edinho. Tá aí o Fluminense. Mário. Foi mal, Mário. Adílio tomou. Zico armando. Chiquinho. Flamengo penetrando com certo perigo. Cobertura promovida pelo Tadeu. Tava bem o Tadeu. Mário. Edinho. Mário. 0 a 0. Edson. Pode armar um bom contra-ataque do Fluminense. Penetração do Robertinho com o Júnior. Marinho cortando. Nossa Senhora, hein? Betardo do Rubem Garax. Tem pressão que o seu Fluminense forçar por aqui, ó. Veja outra vez aí o lance pela TBR. Aqui pela ponta direita com o Robertinho em cima do Júnior. Hein, Werneck? Pode levar muito perigo, não? É, o negócio realmente tem que ser por aí, né? Como a gente já tinha comentado antes. Exato. Adir tá aí. Nunes. Tá aí o tanque da Gávea. O grande artilheiro do futebol do Rio de Janeiro. A evolução do Chiquinho foi ruim. Tomada do Rubem Garax e a busca do Mário. A saída do Edson. A jovem equipe tricolor. Mozart tomando. Baroninho. Flamengo tentando reconquistar aqui no Maracanã as rédeas da partida. Com a abertura promovida pelo Tadeu. Na marca de 20 minutos do primeiro tempo. Fluminense 0. Flamengo 0. Na partida preliminar, valendo pelo campeonato de Júnior. Fluminense pertendo para o Flamengo. Flamengo 2, Fluminense 0. Flamengo que não vem muito bem nesse campeonato de Júnior. Esse é Adílio. Júnior. Andrade. Baroninho. Andrade. Parece que a equipe do Dino Sander não tem muita pressa nesse primeiro período aqui no Maracanã. Lançamento do Baroninho. Zagueiro contra zagueiro. Júnior contra o Adilso. Andrade. Barone. Marcado o impedimento de Baroninho. É o Robertinho. Gomes, o comandante. Aresco. Vejam a cobertura do Mozart. Foi uma curiosidade sobre a defesa do Flamengo que está jogando hoje. O Rogério quando joga, ele grita, fala e chama a atenção dos companheiros. O Marinho não fala. O Mozart também não fala. O Andrade também não fala. Hoje é silêncio total do sistema defensivo do Flamengo. É o que deve ser muito bom, né, Zaluiz? Porque ali é para jogar, né? Não é para falar. É o Júnior. Penação do Zico. Baroninho. Nunes. Muito fraquinho. A volta do Edinho. Fluminense 0, Flamengo 0. Campeonato do Rio de Janeiro, Taça Guanabara 81. O jogador Tadeu está machucado, sendo atendido pelo goleiro Paulo Vitor, caído na área do Fluminense. É, Itadeu que vem de uma contusão que o deixou afastado do Fluminense uns dois meses. Aí, o Fluminense. Caiu, Fluminense. 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 Zezé. Depois de um sufoco tremendo pelo comando de ataque. Zezé. 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 11 na camisa. Fluminense. 1. Flamengo 0. A TV Educativa está aí repetindo. Estou dizendo que esta defesa do Flamengo é uma baba. E o Cantarelli também deu uma engrossada. Fez uma alabança. 1. Tento a 0. Torcida tricolor aí. Agitando bandeiras. E o pó de arroz voltando ao Maracanã. Está caído o Tadeu. Volta, Luiz. É. Foi um pânico total. Ninguém se entendeu na defesa do Flamengo. E o goleiro Cantarelli, que você observou muito bem. Fondando de um lado para o outro. Acompanhando a bola. Cruzando sobre si. Sem ter condição de defendê-la. O Tadeu está fora de campo. Comentei na mente, Fluminense, com 10 jogadores. Balausico. Zezé. Gomes, comandante de ataque, é recuado. Tomada do Andrade. Baroninho. Andrade. A penetração do Barone é tomada de Zezinho. Está aí o pequenininho do Fluminense jogando no lugar de Edevaldo. Edinho tocando. Fernec. Na marca de 24 minutos. 1. Tento a 0 para o Fluminense. É o placar correto aqui no Maracanã. É, o gol do Fluminense tinha estado para sair antes em duas ocasiões. E nesse lance, onde acabou acontecendo, em duas ocasiões também dentro do lance. A defesa do Flamengo parecia um grupo de turistas em Nova York, ali na 5ª Avenida. Todo mundo olhando só para o alto para ver o tamanho dos arranha-céus. Mas ninguém se mexia. Então a bola foi de um lado, foi para o outro. Foi salva já na linha do gol e, afinal, o Zezé botou para dentro. E o Fluminense continua jogando pelas extremas. Quando não é aqui por um lado, é pelo outro, como foi agora no lance do gol com a jogada pela ponta esquerda. Eu ainda sou fã do futebol jogado pelas pontas, hein? Está aí o Galaxy. Penetração do Mário, atirada do Marinho. Adílio buscando. Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Redição do Fla-Flu aqui no Maracanã sempre. É um grande acontecimento esportivo. Olha lá o Chiquinho, ó. Chico! Depois de um carnaval promovido pelo Chiquinho. Vejam e confiram pela TV. Pequenininho, bicho. Foi igual a Lambari. Toca daqui, toca dali, toca daqui, toca dali. Que levou todo mundo no papo. Chico! Camisa número 10. Famoso artilheiro do Flamengo. Na marca de 25 minutos do primeiro tempo. Flamengo, 1. Fluminense, 1. Que gol bonito, hein, Aluí? É um detalhe a acrescentar que o goleiro Paulo Vitor levantou o braço apontando para o árbitro e para o bandeira. Não sei o que ele viu. Foi o sexto gol do Zico na Taça Guanabara. Como também Zezé fez o sexto gol na Taça Guanabara. É, o goleiro Paulo Vitor apontava para o árbitro e para o bandeirinha. Pedindo que os dois aplaudissem a grande jogada do Chiquinho. Jogada maravilhosa. Não houve absolutamente nada. É que o Paulo Vitor não está acostumado a ver uma tabela assim. Werneck. Jogada bonita, hein, Werneck? Uma jogada que devolve ao Flamengo um empate, uma igualdade na tabela que o time não estava fazendo por merecer. Porque o Flamengo vinha jogando mal. A verdade é essa. Então vem o valor de um extrema verdadeiro como é o Chiquinho. Faz a jogada. Dá para o Zico. Que ali dentro da área, naquela posição, é de uma precisão cirúrgica, né? A bola no pé do Zico ele coloca com toda a categoria, com toda a tranquilidade. E não tem realmente salvação para o goleiro. Eu acho que o Paulo Vitor estava agitando os seus braços. Era de desespero. Porque sentia que estava completamente perdido na jogada. Adilio pela esquerda. Canetação do Barolinho. Cobertura promovida pelo Adilson. Ele é muito desíduo. Ele parece a defesa do Flamengo um pouco assim, complicada? Não, não é que está complicada, não. É que a bola veio para este lado aqui. E ele cabeceia para o gol e sai para o outro lado. Pegou o goleiro voltando. Está acertado ao lado do esquerdo do Flamengo? Não, a bola veio alta. Na hora que eles saltaram aqui, o do Flamengo saltou. E cabeceia para o gol e cabeceia para fora, para o outro lado. E vinha entrando ponta. Pega uma defesa completamente voltando e tomou o gol. Edinho. Alô Gomes. Devolução do Mário, muito bonita. O Flamengo safando a onça de qualquer maneira. Adilson. É o Edson. Adilson na volta. Está mal. Ao lançamento do Adilho. Saiu lá o Paulo Vitor. A briga do Leandro com o Zezé. Gomes tomando. Mário. Um tento a um. É por ali, Robertinho. É por aí que é o mapa da mina. Ó. Opa! Tô dizendo, por ali o ponteiro do Fluminense deita e rola. TV Educativa conferindo. Prestem atenção como é que o Júnior fica desesperado com o Robertinho. A marca de 29 minutos do primeiro tempo. Fluminense 1, Flamengo 1. Está dando a coluna do meio no jogo número 1 da Loteria Esportiva da Caixa Econômica Federal. Você que mora na cidade maravilhosa vai curtir daqui a pouquinho o esporte total. A nossa mesa redonda. Recebendo na noite de hoje Dirceu, José Roberto Reit. Arnaldo César Coelho e muitos outros convidados. Zezé! Está muito fácil para o Fluminense chegar, hein? Além desses convidados todos, José Cunha, enquanto o telespectador está vendo a repetição do lance, o torcedor do Vasco vai conhecer quem é o jogador Amauri que o Vasco comprou. Pois é, você que é torcedor do Vasco da Gama, fique ligado aí na Mutuca, no Canal 2, hein? Repórter José Luiz Furtado fez uma belíssima entrevista com Amauri. Saiu, Flú! Andrade! Está muito recuado o Nunes, ajudando na marca de 30 minutos do primeiro período. Hein, Bernec? É, e o Mário se machucou no lance, hein? Era um lance individual também, uma jogada muito bonita. Penetração dele com drible e vai lá o Chiquinho outra vez. O Mário está fora de campo, atrás do gol do Cantarelli, e vai ser atendido pelo médico do Dr. Arnaldo Santiago do Fluminense. O Chiquinho, mais uma vez, está lá estendido. Tem que estar, cobertura do Tadeu lá pelo lado esquerdo. Depois que o jogador do Flamengo caiu, o Tadeu indecentemente pisou na barriga do rapaz. O Tadeu é um moço que tem um futebol brilhante, mas é um moço, sei lá, de uma indisciplina. Já havia cometido falta o Nunes contra o goleiro do Fluminense. É a TVE, meu caro telespectador. Com a TV Eldorado. Com a TV Nacional de Brasília. Na rede de televisão educativa. 1981. Uma nova televisão. TVE. Aí o Edinho. Um teto a um. Olha lá, olha. Eu estou dizendo, para estar muito fácil, viu? Roberto. Está caído o goleiro Cantarelli. O Fluminense está aí. O Robertinho prendeu. Aí perdeu a grande oportunidade. Deram de presente para ele, olha lá. Topeira geral. O Cantarelli saiu feito um doido, Cunha. Defesa do Flamengo é muito ruída. Quero ver o Diego Junior pegar, gente, o ponteiro direito daqueles fogosos, daqueles ponteiros bons mesmo. Você vai ver como é que a vaca vai para o brejo com cinceco e tudo. Saiu o Adilho. Baraninho. Andrade. Adilho. Junior no apoio. Adilho. Rala. Ele se manda. Contra-ataque do Fluminense aqui pelo flanco direito. É fatal. Este é Leandro. Um teto a um. Adilho suporta. Alá o Edinho. Andrade. Adilho. Cicco. Cicco. Na marca de trinta e dois minutos do primeiro tempo, Maracanã. Flamengo um. Fluminense um. É o Edson. Junior pelo Flamengo. Adilho trabalha. Cicco arma. Estava impedido, né? É, Cunha. Lá em Porto Alegre terminou. Internacional 2, Brasil 1. Deu a coluna 1 no jogo número 5 da Loteria Esportiva. Informação da Caixa Econômica Federal. Esta semana com o rateio aí, uma papo, hein? É grana para não acabar mais. Aqui no Maracanã o público é apenas regular. Não é um público de Flapu. Até que a torcida do Flamengo veio. A torcida do Fluminense aqui não compareceu. Nós temos uma... Uma tarde... Uma tarde bonita. Um princípio de noite calorenta no Rio de Janeiro. Flamengo está aí buscando tetracampeonato. Aí o Fluminense vai fazer a sua primeira alteração, hein? Edson. Está lá o Edinho. É o número 14 do Fluminense. Volta a ir. Boa presença do Chiquinho. Tadeu foi lá. Ela já fez outra lá. O Sr. Valquim Pimentel deveria ficar de olho no zagueiro do Fluminense. Volta aí, instrução do Nelsinho. Não, apenas para manter um pouco mais posição que o time está saindo demais da defesa e está deixando um buraco atrás. Jogar do Mário. Exato. É, Mário machucado, não tem condição de prosseguir. Mário contundido, entra Volta aí. É, Zé. Exatamente, Volta aí. Que número, Zé? Número 14. Obrigado, Zé. Volta aí, número 14, no lugar de Mário. Esse jogador, Zé Cunha, foi indicado ao Fluminense pelo técnico Tendê Santana. Ele pertencia ao Atlético Goianiense. A briga de ponteiros. Robertinho contra o Baroninho. A bola bateu no Barone. Na marca de 35 minutos do primeiro tempo. Fluminense, 1. Flamengo, 1. Está aí o moço, ó. Valtair, camiseta número 14. Saiu no Fluminense contundido, Mário, camisa número 10. Depois do videotipo de Flamengo e Fluminense, você vai assistir a mesa redonda da TV. Depois da mesa redonda, os lances principais de Botafogo e Bangu. Zé Cé, cobrando. Júnior pelo Flamengo. Andrade. A busca do Zico atrapalhado pelo Zé Zé. Edson. Gomes. Saiu Edinho. Bloqueado pelo Leandro. Leandro. A falta foi cometida pelo Leandro. Edinho cobrou mal, né? Adílio. Corte do Tadeu. Galax pela esquerda. A equipe do Nelsinho penetrando com algum perigo. Zé. Perdendo uma boa oportunidade o Edson. Mozer cobriu. Saiu Cantarelli. Fluminense 1 Flamengo 1 Coluna do meio no jogo número 1 da loteria esportiva da Caixa Econômica Federal Flamengo transando na linha intermediária, tá aí o Adírio Mozer Marinho Adírio buscando Júnior como atacante Baroninho Júnior Flamengo toca, mas a penetração fica difícil Zico, Adírio Tava impedido o Júnior Werneck 37 minutos de partida no primeiro período 1 tento a 1, Werneck, aqui no Maracanã O Júnior subiu agora, mas ele na realidade ele tem ficado um pouco mais contido Porque o Flamengo está preocupado com os ataques do Fluminense aqui pela lateral Então o Júnior tem ficado mais na marcação Mas o problema do Júnior é que ele não é um jogador que gosta de se expor ao combate E não é na realidade um bom marcador Então ele é batido com facilidade pelo Robertinho Tem sido batido em diversos lances O Flamengo, por outro lado, procura fazer o mesmo Na outra extremidade do campo Ele coloca o Chiquinho bem aberto lá e está obrigando o Fluminense a colocar o Tadeu em cima do Chiquinho Porque o Rubem Galax tem vindo no apoio E o Tadeu está encontrando muita dificuldade Embora o Tadeu seja jogador de bons reflexos, um jogador rápido Ele está encontrando muita dificuldade em marcar o Chiquinho E está realmente usando de violência que não deve ser admitida pelo juiz É preciso deixar que o bom jogador possa exprimir a sua técnica dentro das regras do jogo Não é parando ele com cotoveladas, chutes e pisões Agora o Fluminense continua melhor no jogo do Flamengo A defesa do Flamengo está muito vulnerável pelas extremidades e pelo centro Então, toda hora tem perigo ali Tem lance de perigo feito pelo ataque do Fluminense Não compreendo, inclusive, porque o Fluminense às vezes está procurando amortecer o jogo Recuando bola para o seu goleiro Vamos lá Vai o Zezé Nossa Senhora Cantarela é conferido, Zé Luiz, uma bola esquisita, uma bola maldosa Tirou a casquinha na mão do Cantarela, ela ia lá na Forquilha, lá no cantinho A marca de 39 minutos do primeiro tempo Fluminense 1 Flamengo 1 Cobertura da TVE do Rio de Janeiro Com a TVE Eldorado TV Nacional de Brasília É a rede educativa de televisão De pé trocado, cobrando do outro lado da Zé Tirada do Cantarela e está aí Zezinho Estava muito adiantado É o Edson Perdão, é o Valtair Edinho Júnior tomou Está ele Muito bonito o lançamento, Chiquinho A marca de 40 minutos, faltam 5 para terminar o primeiro período Tadeu Assim é que eu gosto de ver, Tadeu Combatendo de modo leal e tomando com categoria Edinho pelo Fluminense Está lá Zezé brigando com o Marinho A cobertura promovida pelo jogador do Flamengo Na marca de 40 minutos e 30 do período inicial Fluminense 1 Flamengo 1 1981 TVE Uma nova televisão Estamos juntos Volta aí Andrade tomou Aí o Zizinho Deu mal galinho Mas o Rubem Gara que também cruzou ali Olha lá No fogo para o Paulo Vitor No intervalo do primeiro para o segundo tempo Você vai ouvir o comentário de José Inácio Berneck Analista exclusivo da TVE do Rio de Janeiro Fluminense 1 Flamengo 1 Esse é Zezé Edinho pelo meio Erra daqui, erra dali Fica para Júnior do Flamengo Cantarelli Trabalhando Adílio Zico Adílio Falta no meio da intermediária Aí o Andrade Júnior Cruzamento da medida Mas o Zico Foi bloqueado A defesa do Fluminense apertou Adilson É, o último toque foi do Adilson A TVE do Catimba repete Ah, o Júnior Muito fechado Nelceio Vai para o vestiário com 1x1 A teta da defesa do Flamengo Está dando muita sopa É, eu não sei Está dando sopa Se são as jogadas que estão aparecendo O Roberto está conseguindo Bons lances E pelo meio No toque rápido O Zezé segundo Tem feito boa tabela Com penetração do Edson Como essa que está ocorrendo Aí vamos ver Se conseguimos no segundo tempo A manter a mesma tranquilidade E o Rubens tem mais um pouco de cuidado No setor de extrema direita Com o Chiquinho Saiu Moser Marinho Um tempo a um Adilho devolve Moser Adilho Arrancada do Nunes Marcado pelo Tadeu Estava bem colocado o Valtair Mas ele deu no fogo O que é que é? Isso Bom, eu vi o Nunes se jogar Em cima do Paulo Vitor Mas ele saiu muito mal O goleiro do Fluminense Falta Cartão amarelo para o cidadão É, para o Moser Tem que dar Werneck 44 minutos Daqui a pouquinho Vai terminar o primeiro período Flamengo 1 Fluminense 1 Pode comentar o primeiro período Werneck, por favor Para o grande público Telespectador da TV Não é uma boa partida É uma partida movimentada Mas tecnicamente Com muitas falhas Dos dois lados E até um jogador como o Zico Fora o lance do gol Que foi uma jogada Do Chiquinho Muito bem concluída pelo Zico Mas fora o lance do gol Não se viu o Zico aqui em campo Hoje no Maracanã Então É um jogador De grande categoria Que não está dando A contribuição que pode Para essa partida Eu acho que no Tocante No geral O Fluminense está melhor Do que o Flamengo É um time Improvisado Inteiramente desfalcado Mas que Foi para cima do seu Ilustre adversário E foi descobrindo erros No Flamengo Está expondo esses erros E poderia Acho até que deveria Ter ganho Esse primeiro tempo O Flamengo Teve apenas aquele lance Como falou o técnico Nelsinho Surgido pela direita Numa desatenção Do Rubem Galax Sem tirar O brilho da jogada Do Chiquinho Mas fora isso O Flamengo não ameaçou A ameaça foi sempre Maior do Fluminense E jogou melhor O Fluminense No primeiro tempo Hoje aqui no Maracanã Fazer É o detalhe É que o Nunes Talvez não volte Para o segundo tempo Tranquilamente Deixando o gramado Alguns repórteres Tudo pronto Está aí Meu caro Telespectador Começa no Maracanã Período complementar De Flamengo E Fluminense Primeiro tempo Terminou Flamengo 1 Fluminense 1 Deu coluna do meio No jogo 1 Da loteria esportiva Da Caixa Econômica Federal 6 horas E 2 minutos Tomara que você tenha Um período complementar Excelente aqui no Maracanã Vai Zé O Flamengo volta Com o jogador Tita Número 14 No lugar do Atacante Nunes E o Flamengo Vem para o segundo tempo Sabendo que o Botafogo Que o pé segue mais de perto Deixou um pontinho Com o Bangu Lá em Marechalher Tita No lugar de Nunes O grande comandante De ataque Do time da Gávea Saiu contundido Realmente Como o Zé Luiz Esportado Informou O Nunes Não teve condições Para voltar No período final Pelo menos Ele dá uma oportunidade Ao Tita De jogar ali Onde o Tita Gosta de jogar Pelo meio do ataque Saiu Andrade Adelio Ele gosta mesmo De jogar no lugar do Zico É Mas no lugar do Zico Eu tenho a impressão Que ainda vai ser Muito difícil Para o Tita Com o Azar Tem tanto lugar Para jogar no Flamengo O Tita Quer jogar logo No lugar do Zico Mesma coisa Eu chego amanhã Lá na TV do Catim Agora eu quero o lugar Do diretor-presidente O doutor Carneiro Leão Vou olhar para ele Para com isso Não Ficou maluco Eu fiz um negócio Me enterro no pneu A cobertura do Leandro A verdade é que nós poderemos Ter um período complementar Bom aqui no Maracanã Inclusive com a presença Do Tita Pode ser até que Principalmente pela presença Do Tita Que é um excelente jogador E deve entrar aí Motivado Repetindo o que ele já fez Durante a semana Jogo 2 Da Loteria Esportiva Da Caixa Econômica Federal Terminou Botafogo 1 Bangu 1 Deu a coluna do meio Daí o Edinho Um belíssimo primeiro tempo Pelo Fluminense O Fluminense Tocando Penetração de Rubengar Marcada a distância Pelo Andrade Toque do Gomes Vai lá o nosso Valtair Tentando gol De muito Longe né Tava lá o Edinho Tentando A meta do Cantarelli Parece que o jogador Do Fluminense Não tem assim Muita confiança No goleiro do Flamengo Na marca de 2 minutos E 45 Do período complementar Fluminense 1 Flamengo 1 Semana que vem Tem seleção brasileira Lá em Salvador No estádio da Ponte Nova Brasil e Espanha A melhor cobertura Você vai ver Pela TV educativa Ao vivo Com a seleção Do Tele Toque do Zico Dia 8 de julho Na Ponte Nova Dia 8 né Convocação Sai quarta Zé A CBS Vai anunciar Os jogadores Dia 1 E apresentação No dia Seis Tá lá o Adios Edinho Júnior Ele ia com a corda Toda o Zezinho Cobreu Fluminense 1 Flamengo 1 Flamengo 1 Flaflú do Maracanã Período complementar Muito bem disputado Segundo o analista José Inácio Bernec Valtair Valtair tocou Valé Gomes Depois que o Valtair Tocou fraquinho Confira pela TVE Gomes O Zezé 2 Como queiram O Zezé 3 O fato é que a defesa do Flamengo É uma barba É um presente de aniversário No mês de junho O Zé Luiz É a falha foi do Adílio Você pode ver na repetição O Adílio cai E o jogador se aproveita para marcar A marca de 4 minutos Do período complementar Fluminense 2 Flamengo 1 Está dando a coluna 1 No jogo número 1 Da loteria esportiva Da Caixa Econômica Federal Trabalho do Andrade Pernetação do Baroninho Paulo Vitor Ele sai muito bem na meta Bernec 5 minutos do período complementar O Fluminense nesse período final Começa na frente aqui no Maracanã 2-100 a 1 E o Flamengo vai ter que produzir muito Nesse segundo tempo Se quiser mudar o marcador Porque no primeiro tempo Ele não produziu nada Ele teve duas chances Duas jogadas De gol Aproveitou uma Do Zico Que não fez mais nada E mesmo assim A primeira jogada Logo aos 4 minutos Uma penetração pelo meio da área Não tinha sido mais perigosa Fez o gol Numa jogada individual Do Chiquinho Bem aproveitada pelo Zico E depois não fez mais nada Até o Fim do primeiro tempo Então vamos ver Se ele é capaz de produzir Alguma coisa agora no O senhor Zezé Nossa senhora Se o Marinho está lá cobrindo O poder esquerdo do Fluminense Tinha levado o Leandro na conversa Leandro volta A torcida tricolor Deita e bola no Maracanã Nessa altura dos acontecimentos Apoiando Incentivando Levando a equipe Comandada pelo Nelsinho Para a frente Andrade Adilho O Neguinho bom de bola Da Gávea Trabalhando na linha intermediária Toma bonito Rubem Gargas Zezé Gomes O homem do gol Edinho Transa bonito No meio Baltair tocou Andrade se apresentou Zezinho toma Andrade recupera Vai lá o Júlio É Robertinho Fluminense segue atacando Pelo flanco direito Bandeirinha deu para o Flamengo Volta aí Tita Aí o Zico Arrancada do Andrade A volta do Zico A luta com o Edinho Pegada do Adilson No Tita Na marca de sete minutos Do período complementar Maracanã Fluminense Dois Flamengo Um Fla-Flu está valendo Pela Taça Guanabara Campeonato do Rio de Janeiro Edição de 1981 Falta perigosa Barreira tricolor Quatro homens A penetração do Leandro Muito ruim Tomada do Tadeu Foi boa Olha lá o Cantarelli No meio da intermediária É o Júlio Baroninho Briga Bloqueado pelo Zanzinho Barone Fluminense É toma colateral Na marca de oito minutos Do período final A torcida rubro-negra Caladinha nesse período final Aqui no Maracanã E a torcida do Fluminense Cantando Pulando Agitando bandeiras A equipe do Nelsinho Está vencendo por Dois Tentos a um Gomes Jovem comandante de ataque No Fluminense Taizezé A luta com o Leandro Leandro tomando no grito Adilio busca Cinco armas Está aqui uma ambulância Tem alguém passando mal Aqui pela geral Penetração do Flamengo Dura pouco Com o Rubem Galax cortando Andrade Tita Tadeu Tadeu Tomou na categoria A corrida do Gomes Pelo comando Zezé prendeu Cantarelli Leandro volta Tita Adilio Andrade Jogador Zezé sentiu É o Zico pelo Flamengo Adilio Cobertura do Zezinho Lá pelo plano direito Edson Está aí ele Robertinho A equipe do Nelsinho Não deve nunca esquecer Do Robertinho Jogador que deu um trabalho Imenso ao Júnior No primeiro tempo de partida Aqui no Maracanã Na marca de 10 minutos Do período final Fluminense 2 Flamengo 1 Tadeu Está jogando uma grande partida Na tarde de hoje Bateu no Zezé Devolução do Tadeu Zezé Galax Edson 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 Está aí Adilio Jogando com muitos Spalks na tarde de hoje Sem 5 titulares A jovem equipe do Fluminense Encara de igual para igual Flamengo O bicho papão Da Taça Guanabara Jogo número 7 Da Loteria Esportiva Da Caixa Econômica Federal Vitória 1 Catuense 0 Deu a coluna 2 No jogo 7 Jogo realizado ontem Que a TV Educativa Acompanhou em Marechal Hermes América 2 Volta Redonda 0 Deu a coluna 1 No jogo 4 Dentro da Loteria Esportiva Alá o Valtair complicado A luta do Edson A tomada do Moza Zico Tinta pela esquerda Saiu o Flamengo Lutando Apertando o cinturão Tadeu tomando Mas o Edinho Deu no fogo para o Edson Adilio reclama Tadeu leva Toque do Gomes Passando pelo Leandro Zezé Cobertura promovida Pelo Marinho Gomes Fluminense tenta Se aproximar Edinho Robertinho Cantarelli A marca de 12 minutos Do período final Fluminense 2 Flamengo 1 A torcida rubro-negra Começa a chiar Aqui no Maracanã Leandro Andrade Adilio Flamengo prefere Transar pelo flanco esquerdo O Baroninho Marcado de perto Pelo Zezinho Cobertura do Adilson Muito tranquilo O Edinho tocando Vernex Quase 13 minutos Do período complementar Como que está a partida Na sua opinião Aqui no Maracanã Continua melhor O Fluminense E o Flamengo Perdeu um centroavante E não ganhou ninguém No lugar dele Vai entrar o Vitor É A torcida já vem pedindo Há muito tempo E aí está o Vitor Quinta as instruções Que você leva É para tentar a vitória Agora que só interessa O Flamengo Quem sai Sai o Barone É vai botar outra vez O Tita lá na ponta esquerda Mas a realidade É que o Flamengo Ficou sem o homem De presença na área Como o Nunes E não tem Um jogador Com características semelhantes Para Para substituí-lo Nessa função Confirmando o Cunha Vitor Camisa 15 No lugar de Paroninho Não pode se dar ao luxo De ter um jogador Como esse aí Na reserva Não Está convocado Para a seleção brasileira Novamente o Vitor E o técnico do Flamengo Vem trazendo Aquelas frases feitas É Em time que está ganhando Não se deve mexer É Não vou modificar O Flamengo Porque seria uma temeridade Ora Temeridade Ele deixou um jogador Igual o Vitor Na cerca E arriscar uma vitória Como está arriscando Da tarde de hoje Está aí o Barone Na marca de 14 minutos E 30 do período final Maracanã Fluminense 2 Flamengo 1 Quita Cruzamento perfeito Faltou Maior categoria O ponteiro direito Chiquinho TV Educativa conferindo Vejam o que te dá Faz uma jogada Bonita pelo lado esquerdo É o hábito Interrompe para esse processo Alteração A saída do Baroni E consequentemente A entrada do Vitor E a renda José Cunha Continua fraca Está no futebol No Rio de Janeiro Fraca de Número de fraca De público 9.939.950 cruzeiros 9.939.950 cruzeiros Para um público pagante De 46.030 espectadores É, para um platu É uma renda pequenininha É uma renda fraca Para um público pequeno Também eu vou te contar No calendário Dos nossos dirigentes Tem Flamengo e Fluminense Ia matar com pau Durante o ano, né? Lembrando que A arquibancada Custou 250 cruzeiros Pois é É uma babinha Final de ver Buraco do pano vazio Fica muito difícil Para o torcedor Já entrou no Flamengo O Vitor Ele que volta A posição sua Como titular Da equipe da Gávea Depois que serviu Ao selecionado brasileiro Voltando ao Brasil Corubão Roberto Fluminense Está aí, ó Ao Edinho Foi mal, Edinho Se copa A corrida de Tita Pelo lado esquerdo Cobertura do Adilson Lá Mais uma jogada De categoria, Adilson Robertinho Bom duelo Com o Júnior Até agora O jogador do Fluminense Está ganhando, hein? Andrade Zico Aí o Andrade Falou 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 Você vê educativa Tá conferindo aí Com o Reinaldo Buri Sei lá Aí o Buri está me informando Aqui que foi meio maroto Foi um impedimento Meio duvidoso do Adrade Estamos repetindo novamente, né? Presta atenção Vamos ver Estava, né? Agora deu pra ver nitidamente, né, Buri? Estava muito adiantado Quando a bola foi lançada Quando a bola foi devolvida Aqui no Maracanã Permanece Fluminense 2 Flamengo 1 Nadando a coluna 1 No jogo número 1 Da lotaria esportiva Da Caixa Econômica Federal Edson Cobertura do Leandro A recuperação do Fluminense Fobiou ali Perdeu Se fobiar Percedinho Edson Devolução no fogo Júnior cortou Tita Nossa Senhora, Tadeu Tadeu foi com o Tupo Pegar o Tito E o Tito é em cima também, né? É o Zico Chiquinho Tadeu vai reclamar Do árbitro A entrada do Tito Verneck Esse estava nitidamente Em impedimento, né? Na marca de 18 minutos Verneck Aqui no Maracanã Quem está melhor Nesta altura do jogo, hein, Verneck? O Flamengo está procurando Reagir agora Mas a realidade é que Quem está jogando mais avançado É o Zico É como se o Zico Tivesse ido para a posição do Nunes E o Tito ficou No meio do campo E o homem de frente Realmente do Flamengo É o Zico E quem está se deslocado Pela esquerda É o Adilho Então você vê Que foi uma mudança Que mexeu no time inteiro, né? Vamos ver se Começa o negócio A dar resultado Pelo menos Mais vontade Mais espírito de luta O Flamengo está mostrando Depois que sofreu O segundo gol do Fluminense E depois da entrada Do Victor O negócio é com o Tadeu O Tadeu jurou o Tita, viu? Tita Tá aí, ó Outros dois que podem quebrar O corrente a qualquer momento Também O Tita com o Edinho Galaxy Cartão amarelo para o Tita Valkir falando com ele Para ter calma Na marca de 10 e 9 minutos Do período complementar Partida realizada ontem Pela Loteria Esportiva No jogo 12 Portuguesa de Desportos 1 Noroeste De Bauru 0 Campeonato Paulista Deu a coluna 1 No jogo 12 Da Loteria Esportiva Da Caixa Econômica Federal Daí o Adilson Daqui a pouquinho Você vai continuar Assistindo o Esporte Total Você que mora Na cidade maravilhosa Você vai ver A mesa redonda Verceu Jogador da Espanha José Roberto Wright Arnaldo César Coelho O novo atacante Do Vasco da Gama Comprado ao Volta Redonda A Mauri Por 18 milhões De cruzeiros Você vai ver Daqui a pouquinho E depois Os lances principais De Pangu E Botafogo No Canal 2 É claro Olha meu caro Cunha Uma observação Que serve de informação Para o Zé Inácio Werneck O Dino Há 20 minutos Quando o Flamengo Marcar por pressão Todo ele no campo Do Fluminense Matar a saída de bola Do Fluminense É o que o Dino Mandou para Determinação Que ele mandou Para dentro de campo Na marca de 20 minutos Do período complementar Toque do Vitor Júnior Ah Ô Júnior Para com isso Júnior Tem que prestar atenção No serviço Meu filho Ó Tadeu aí Que é madeira De dar em doido Que ele distribuiu De pancada Hoje aqui no Maracanã Não foi brincadeira Marinho pelo Flá Olha lá o lançamento Do Moza Tem muita gente De sapato alto Leandro Vai lá o Zico Adilho ajuda Tá impedido Interessante Que o Moza Ainda tem a cara De pau De reclamar É o Tadeu Caiu E o O Valque Chama agora Os padroeleiros E foi ver realmente Se é a cena Os jogadores Parece cãibra Na perna direita De Tadeu Zagueiro do Fluminense Esteve Parado por muito tempo Aproximadamente Dois meses Enquanto isso Aqui do outro lado O Marinho Vem receber Instruções de Lussani Marcação por pressão No campo do Fluminense Na saída de bola Tá aí ele Depois que foi lá Desfazou Pegou um pedacinho De gelo Mas chegou perto Do Tino Sane Marinho Zagueiro Flamenguista Aqui fora Aqui pertinho Da cabine Tá sendo atendido O Tadeu É ele vai sair E vai entrar Paulo Roberto Camisa 13 Que já assinou A súmula Ô Paulo Instruções do Nilson Para vocês A instrução A instrução é Procurar manter a calma No time Entendeu Procurar segurar Esse resultado Dizendo que Que puder Capitão Edinho Deser Edinho Fluminense joga Com o coração Tamanho do Rio de Janeiro Aqui no Maracanã Hoje Time despalcado Uma equipe Jovem Mas uma equipe Que vem disposta A lutar Chiquinho Ponteiro direito Muito perigoso Marcado pelo Rubengar Cruzá muito mal Edinho cortou Pior ainda Tadeu foi para o vestiário Sem poder andar Chiquinho Andrade É o Flamengo Rondando Adilho Vitor Júnior pela esquerda Está recuado Está recuado Robertinho A volta de Júnior Depois do Vitor Adilho cortou Vitor Parece que o Flamengo Cresce Edinho Flamengo está atacando Pelo branco esquerdo Agora sim Autorizado É a entrada Do Paulo Roberto Camisa 13 Vitor pelo Flamengo Estava impedido Estava Completamente impedido Está ele lá Olhando para o Bandeirinha Com aquela cara De deboche Característica Do Tita Estava mesmo E a TV educativa Está repetindo Aí você pode conferir Na marca de 24 minutos Do período final Partida realizada ontem Ponte Preta 2 Taubaté 1 Pelo jogo 11 Teu a coluna 2 Do jogo 11 Da loteria esportiva Da Caixa Econômica Federal É o teste 553 Aqui no Maracanã Está dando a coluna 1 No jogo número 1 Da loteria esportiva Fluminense está derrotando Flamengo Pelo marcador De 2 Tentos a 1 Este é Júnior E o Fluminense Agora também faz Uma mudança grande No time Porque está o Paulo Roberto Exatamente De lateral Esquerdo Rubem Galax No meio E o Tedinho Nasada Aí o Adilson Na tarde de hoje O Adilson fez uma partida Boa na equipe do Fluminense Está lutando lá Zico Penetração de Chiquinho Pela ponta direita Aí o Plá Tita Flamengo apertando o cinturão Devolução do Andrade Tita Descendo como se for a ponteira Esquerdo Vitor pelo Flamengo Cobertura promovida Pelo Rubem Galax Robertinho lutando Tirada do Zezinho É o Gomes Ah lá o Marinho Cobrindo pela esquerda Prendeu A devolução A Rubens Está aqui ele Nelsinho gritando Para o time ter calma E tocar a bola A falta cometida Pelo Leandro A marca de 26 minutos No período final Luminense 2 Flamengo 1 Estamos juntos Meu caro telespectador Nesta Taça Guanabara Esta partida Vale também Pelo Campeonato Do Rio de Janeiro 1981 Olha lá o Adil Tita A luta com Valtair Que joga recuado A presença do Vitor Júnior Que que há o Júnior Todo mundo livre No ataque do Flamengo Depois da mesa redonda Do Canal 2 Nós vamos acompanhar Juntos Os lances principais De Botafogo E Bangu E na mesa redonda Daqui a pouquinho Uma entrevista do Clube do Clube de Regatas Do Vasco da Gama O repórter José Luiz Portado Faz uma apresentação Do grande comandante De ataque A imensa torcida do Vasco da Gama Daqui a pouquinho Na nossa mesa redonda Na continuação do Esporte Total Saiu Flamengo Impedido novamente Impedidos Estavam lá o Zico E o Leandro Quem é esse bandeirinha aqui Zé? Ele está marcando corretamente É o José Gabriel da Silva Com a bandeira vermelha Há muito tempo Que eu não vejo O Bandeirinha trabalhar tão bem Robertinho Robertinho Ele ganha todas ali Pelo lado do Júnior O Fluminense está atacando Pela direita Está aí o Zezinho A cobertura promovida pelo Mose Carregando o Vitor Ajudando o Adilio Andrade Está feito o triângulo Na linha intermediária Leandro Flamengo valoriza muito A vitória do Fluminense até aqui A equipe da Gaga lutando Galinho de Quintino Na tarde de hoje está mal Se a Inácio Werneck tem razão Até agora o Zico Não foi aquele Zico Que a torcida esperava Ah, o Paulo Roberto Cruzou mal A falta foi do Adilson Na marca de 29 minutos e 30 do período final Tita Fluminense 2 Flamengo 1 Daça Guarabara Campeonato do Rio de Janeiro 1981 Pela TVE Chiquinho Pula lá Zezinho A insistência do Tita Galaxy Leandro Flamengo não desiste O Fluminense não permite Gomes Arrancada do Zezé Muito tranquilo o Júnior E com muita categoria Na marca de 30 minutos O período complementar Fluminense 2 Flamengo 1 Adilho Não, Adilho No peito Vai ser muito difícil Werneck 30 minutos Werneck Quem está melhor no Maracanã agora? O Flamengo está com mais pressão O Flamengo está aqui no campo do Fluminense É difícil Dizer até onde A defesa do Fluminense Vai ter tranquilidade Para resistir a esse assalto contínuo Sobre ela Por isso o técnico Edinho Botou O técnico Delcim Botou o Edinho de novo na zaga Porque ele perdeu o Tadeu Tem o Adilho Que é um jogador de boa técnica Mas não é um jogador De boa velocidade E então ele preferiu Recuar o Edinho Para compor ali O meio da zaga E passar o Rubem Galax Para o meio O Fluminense tem o contra-ataque É sempre perigoso Principalmente através do Robertinho Mas a pressão do Flamengo É muito grande Alvito É a segunda bola Com o Tita Ajeita ali Zé Da esquerda Para o meio do ataque E o Edinho Agora passou a reclamar Com os seus companheiros de zaga Pela liberdade Porque os atacantes Estão chutando de fora da área Confirmando a informação Do repórter José Luiz O deputado No bordero oficial da Suderge Para um público pagante De 46 mil e 30 espectadores Uma renda de 9 milhões 939 mil 950 por zero Arrecadação decepcionante Aqui no Maracanã Para o Flamengo Trabalho do Júnior Tita Flamengo procurando a penetração Pelo campo esquerdo Olha lá o Vitor Paulo Roberto Ao toque do Marinho A presença do Mozart O detalhe é que o Flamengo Perdendo o jogo Perde também a invencibilidade Na Taça Guanabara Trabalhando o Tita Muito adiantado o Júnior José Demora muito para a cobrança de uma falta, né? Na marca de 33 minutos do período complementar Aqui no Maracanã, visível o Fluminense não tem pressa Vai ganhando tempo, o Flamengo está apavorado É o Vitor Penetração de Tita pelo meio Aí o Zico! Bateirinha já estava lá, hein? A TV é conferindo Esse Bandeirinha, francamente, trabalhou hoje Como pouca gente sabe trabalhar com a pita na boca Pra que que o Zico fica ali? É o Fluminense que anda o tempo, né? Na marca de 34 minutos do período final Fluminense 2, Flamengo 1 pela Taça Guanabara É mais uma grande cobertura da TV, é Rio de Janeiro Com a TV Nacional de Brasília, Canal 3 Com a TV Eldorado Chinho Pedimento lá Estava, hein? É, mas eu tenho pressão Como é que é o nome dele, né? Olha aí pra mim, Zé José Gabriel da Silva Vai ser torrado esse, hein? Esse não trabalha nunca mais em jogos do Flamengo Quando aparece um corajoso pra marcar os impedimentos do Zico Pra marcar os gols irregulares do Flamengo Desaparece como que por encanto É, a torcida do Flamengo que, na geral No desabafo, grita que é marmelada Na marca de 35 minutos do período final Marmelada Fluminense veio pra mandar em Ana É, porque o detalhe é o seguinte Com o ponto que o Botafogo perdeu lá Olha, o Flamengo se vencer Ficaria uma situação bem tranquila Pra decidir que o Botafogo Podia até perder para o Botafogo Teria uma outra partida É, mas o Flamengo não viria aqui pra perder, né? Não, eu tô dizendo... Eu sei, claro, a torcida Claro, Zé E é claro que a informação do Zé Luiz Portado é muito válida Agora o torcedor pensa, né, Zé? O torcedor é impossível É uma competição, né? O Fluminense tá lá embaixo E tá equilibrando de novo o campeonato É Alô, Robertinho Zé, Zé Werneck 36 minutos, Werneck Como está a partida? É aquilo mesmo Flamengo em cima do Fluminense Mas o Fluminense, como você falou Com muito espírito de luta Jogador e jogando com muita determinação E o ritmo do Flamengo Um a zero americano lá em cima do Vaz E o ritmo do Flamengo Caiu um pouco Porque não pode aguentar a marcação Marcação de impressão É um recurso de jogo Durante alguma parte da partida Você não pode aguentar a marcação de impressão Durante 25 minutos Durante 30 minutos Então caiu um pouco o ritmo do Flamengo O gol do americano não é nada O pior é o tempo 41 de segundo tempo Marinho Vitor É a luta do Flamengo aqui no Maracanã Contra o relógio Chiquinho, ponteiro Miandro Aí eles daram fogo para o Andrade Flamengo retoma com o lateral E o Dino já está indo para o desespero Grita ali para os jogadores Está aí o Marinho Na TVE você fica por dentro dos grandes acontecimentos esportivos Está lá o Andrade fazendo o lançamento de graça Comandante de ataque Gomes agradeceu A retomada de Leandro Vitor Tita como ponteiro direito Tomada bonita do Edinho Flamengo segue atacando pelo flanco direito Leandro cobrando Perentação do Vitor Tita Flamengo rondando Vitor A equipe do Dino Sani trabalhando muito Procurando gol de empate Tita Muito fechado Tita Algum detalhe, Vernex? Alcunha, quantas partidas desse campeonato O Fluminense começou ganhando Acabou empatando Isso é só uma pergunta que me ocorre Faltando aí seis minutos para terminar Será que o Fluminense mais uma vez Como tem sido a sua história Vai ceder o empate no fim? Esse é o mistério que vai ser elucidado em breve Será? Sete minutos para esclarecer o mistério Tocando de calcanhar o Zico Zezinho cobrindo Qualquim Pimentel dando cartão amarelo Olha lá Para o Adilson, né? Exato Também não foi sem tempo, né? O Adilson distribuiu várias pancadas Na tarde de hoje aqui no Maracanã Bateu a granel Na marca de 39 minutos do período final Faltam seis minutinhos Para a resposta do analista José Inácio Vernex Ser respondida no Maracanã Muito mal, Júnior No jogo 13 da Loteria Esportiva da Caixa Econômica Federal Deu a coluna 2 São Paulo 2, Corinthians 1 Jogo 13 Deu coluna 2 São Paulo 2, Corinthians 1 Loteria Esportiva da Caixa Econômica Federal Daqui a pouquinho Nós vamos curtir juntos O andamento do Esporte Total Você vai assistir na mesa redonda Por que Arnaldo César Coelho Voltou a apitar no futebol do Rio de Janeiro E por que José Roberto Reit Ainda não voltou Na marca de 40 minutos Faltam cinco para terminar a partida no Maracanã Fluminense 2 Flamengo 1 Está dando a coluna 1 No jogo número 1 da Loteria Esportiva É, Cunha O presidente Flamengo já está aqui torrando o bandeirinha Ele está ali no túnel do Flamengo O nosso Tuches Torrando bandeirinhas do Zé Gabriel da Silva Olha lá o Gomes, ó O Marinho tomou, não houve nada Vitor Leandro Chiquinho pela ponta direita Quer dizer, está ali no poço, né, Zé? O presidente, segundo o Zé Luiz Portado Dulce Abranjo Ali no túnel, ao lado do técnico Eu tenho a impressão que não é permitido, né? É desceu agora, né? É, mas não devia descer a hora nenhuma Não é permitido Estava muito mal colocado o goleiro do Fluminense Aliás, eu ainda não entendi também Por que o supervisor do Flamengo fica ali Ali é para técnico, massagista E jogadores de reserva Chiquinho Flamengo apertando o cinturão Terminou lá em campo, Zé Alasa, Luiz É, o americano 1 a 0 E o Vasco continua lá embaixo Com 7 pontos de ganho Gol de Souza É o jogo 2 da loteria esportiva Pesão, jogo 3 da loteria esportiva No jogo 3 da loteria esportiva Deu coluna 1 Americano 1 Vasco da gama 0 É zebra, Zé Luiz? É, mas do jeito que o Vasco tem vindo Não é muito zebra Tem a zebra, né? Porque lá em campo não é fácil Agora o Bandeirinha não apitou E o Valquias escalou impedimento Não entendi, havia impedimento Mas o Bandeirinha deixou passar Olha lá No túnel ali do Flamengo O senhor Domingo Boto Gesticulando Amarelo é o presidente Não pode Tem que ter um regulamento, né? Não é permitido, não é permitido Mas como todo mundo fica A culpa também não é do presidente do Flamengo Nem do supervisor Valvito Valvito Leandro Na marca de 43 minutos Vitor Vai o plano O Paulo Vitor Saiu mal O Paulo Vitor E o Júnior perdendo a oportunidade Vernet 43 minutos, Vernet Você, por favor, comete tranquilo Fluminense 2 Flamengo 1 Faltam 2 minutos Para terminar a partida Mas foi uma exibição muito ruim do time do Flamengo Não foi absolutamente uma exibição A altura da qualidade da equipe Hoje aqui no Maracanã Foi merecido o placar para o Fluminense? Até agora Não, merecido o placar Se o Flamengo empatar a essa altura É injusto O Flamengo jogou mal De forma completamente atabalhoada O Fluminense aproveitou as oportunidades Procurando jogar pela extrema E resistiu bem A essa marcação por pressão do Flamengo A partir dos 20 minutos do segundo tempo Agora, no fim, a equipe está em tranquila Mas é natural Um time que sempre cede o empate no finalzinho Deve estar desconfiado Que alguma coisa ainda pode acontecer É, mas eu acho que não vai acontecer, não, velho Estamos vivendo as emoções Do último minuto de partida No Maracanã Cartão amarelo para o cidadão Paulo Roberto Paulo Roberto foi lá Juntou a bola para longe Que mala, hein? Toque do Galaxy Zezé Galaxy Fluminense atacando pelo flamengo esquerdo A luta do Galaxy é com o Leandro 45 minutos pela nossa marcação Esgotado o tempo regulamentar no Maracanã Fluminense 2 Flamengo 1 Flamengo 1 Coluna 1 No jogo número 1 da loteria esportiva no Maracanã A luta do Vitor Vai lá o Adilson Toma a volta contra o... Está nos descontos já Aí o Júnior Fazer E aí o Júnior Luta do Vitor 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 E aí 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 E aí